Que não faz, toma, que não faz, toma Que não faz, toma, que não faz, toma Ei, lá e lá, vamos lá O que tem no que não faz, toma de hoje, bisnaga Você tem um de paparata, olha aí, também pagou a língua Tratamento VIP, roupas instigantes Chamou a atenção pela primeira vez a comentarista Débora Seco Finalmente saiu o beijo da Brisa e do Otto Marido de Sandy está chateado por ser marido de Sandy A Inglaterra confirma o favoritismo e goleia o Irã Brasileiros enganam autoridades do Codoninam Catar E usam capinha de Coca-Cola pra tomar cerveja Corinthians contratou o Fernando Lázaro para substituir o Vitor Pereira E torcida ficou dividida Até 2030, a NASA afirma que poderemos morar na Lua Hoje tem fuçada na rede com sessão especial pra fuçar no cu Quem não faz, toma O cu tá bombando, mano Só quietinho, sem brincadeirinha mesmo Não é brincadeirinha mesmo Daqui a pouco você completa a frase Por gentileza, o que temos de prêmio? Tá valendo no nosso Instagram, no arroba quem não faz, toma Duas diárias no resort Vale Suíço pra família toda O resort fica uma horinha de São Paulo Não tem nada pra fazer nesse resort? É quase nada Quase nada, tem várias piscinas, vários restaurantes Você já foi lá? Eu não, só vejo fotos Não vai porque não quer Ah, lá o papinho Ele sempre fala isso Sempre Ele parece aqueles caras que chamam pra ir pra casa e não dá o endereço Pode ir lá, pode ir lá, mas não dá o voucher pra nós O resultado sai na quinta-feira Então dá tempo de participar Tá bom, esse microfone também tá falhando Tá falhando Tá confusão hoje aqui Tá tudo bem com você, bisnaga Boa noite Tudo bem, né? Pra quem é de boa noite Tá de brincadeira Bom, deixa eu falar do basic call working Sabia que agora você não precisa mais ser artista? Hein? Aliás Parque Conheço o Base Call Working Escritório compartilhado Localizado dentro da arena mais moderna da América Latina Faz parte de uma comunidade única E um ambiente de trabalho inspirador Você pode fazer parte disso O ecossistema do Base Conta com opções que moldam a sua necessidade Salas privativas Mesas compartilhadas, fixas ou rotativas O escritório é lindo, é virtual também Nem preciso falar A vista, ah, é o campo Ah, é o gramado do Allianz Parque É lindo Vai lá conhecer um espaço Tomar um café Com a equipe do Base Call Working Garanto que você vai adorar Site Tá lá? Se quiser Tem tudo Ou dá o portão pra você entrar Pra você não ficar na calçada Eu vou chegar lá e o que eu faço? Pra onde eu entro? Portão B1 Avenida Francisco Matarazzo, 1705 Base Call Working Lá no Allianz Parque Frazão Cláudio Maceda W Torre Todo mundo tomando conta Tá explodindo Tá uma Uma coisa louca Uma festa Começou a Copa, hein? Começou Ontem Começou a Copa ontem A gente falou tanto Vai começar, vai começar, vai começar Eu não ganhei nada até agora, hein? Por quê? Você apostou errado Apostei errado Depois vamos falar da aposta Ontem Ontem começamos com o Catar e Equador O time da casa, né? A abertura Esse jogo era pra ser, na verdade, hoje Mas anteciparam Não sei se vocês lembram Não lembro Aí anteciparam E aí foi o jogo único do dia, né? E o time da casa perdeu 2x0 Pela primeira vez Nunca um time da casa De abertura O Sheik lá bem que tentou começar a ajudar o Catar Mas não deu, né? O primeiro gol foi anulado Sem ser impedido Mas tava impedido Não tava nada A tecnologia mostrou que tava Você viu isso? E detalhe Eu falei Eu tava assistindo o jogo com o Denis Tava eu, o Denis e o Kim E a Bia também tava lá E a gente fez o seguinte Falou, ó Quando aconteceu eu falei Tá impedido Ele voltou Tava impedido Ele tava impedido, mano A bola sai Aí ele deixou a canela lá Tava impedido E no segundo gol Eu também achei que tava Mas não tava Qual? O outro também tava Eu também achei que tava O outro, mas não tava Bom, em resumo Ganhou o Equador Legal que o sul-americano Ganhou É isso aí Fazendo alguma coisa legal E hoje teve mais um Tiveram três jogos Aí já logo de manhã Já teve a Inglaterra E o Irã Aí a Inglaterra meteu 6x2 no Irã 6x2 6x2 no Irã E a arbitragem do brasileiro Que só fez lambança O Klaus Você achou que foi tudo isso? Claro Eu não achei O cara no primeiro tempo Teve um cara que abraçou O jogador da Inglaterra E derrubou ele no chão Ele não deu pênalti É, o que que é? Ipom? Ipom Ipom Ele não deu pênalti Mas o VAR também não viu? Ah, eu não sei O que ele fala com o VAR, né? Então Eu tô falando do juiz que manda Se o VAR não viu Ele tinha que ver Mas ele caiu 6x2 E aí no último minuto de jogo Que ele deu 20 minutos de acréscimo Aliás, posso falar com você Todos os jogos Todos Orientação da FIFA O último agora foi 9 minutos 9 minutos agora Então orientando É tipo parar o tempo mesmo O cara fez uma serinha, para É mais ou menos isso Aí depois você soma no final Pra não ficar aquela coisa mais ou menos Acho que foi 5 minutos E aí ele no final também Ele inventou um pênalti lá pro Irã Não inventou não, mano O cara puxou Não, não foi não Não foi, mano O cara encostou na camiseta Ele puxa e segura com o outro braço Bom, em resumo, 6x2 pra Inglaterra Aí depois teve Senegal e Holanda Que foi uma decepção, hein Bem louco Você vê 2x0 O jogo equilibrado Dois times jogando Mas a Holanda esperava mais Eu achava Teve um momento que eu pensei Até que o Senegal ia ganhar o jogo Mas o Senegal é bom, mano E aí no finalzinho No final mesmo Aí a Holanda fez dois gols ali Acabou 2x0 O goleiro saiu, né O Mandir saiu O Mandir tomou duas Não é esse o melhor goleiro do mundo? Foi o ano passado Agora é o Courtois, né? Agora é o Courtois E aí depois Tivemos outro jogo a tarde Estados Unidos E o País de Gales Aí esse foi 1x1 Foi jogo bom também Foi jogo bom, foi jogo legal É a primeira vez que o Bale joga, né? Uma Copa É a primeira vez Depois de 60 e tralala anos O País de Gales voltou Acho que só tinha jogado a Copa em 58 É isso aí Nossa Bom, pessoal A Copa começou agora Começou Se o seu álbum não tiver completo Você vai ter que correr É isso mesmo Pra você ter o álbum mais legal Você não vai ficar desatualizado da conversa É aí, ó Agora tem o 7k de seleção brasileira Edição limitada É um deck completo De 60 cards exclusivos Com as principais estrelas Da seleção brasileira Acompanhado Olha que legal De uma caixa em formato de mini estádio É isso mesmo É a coisa mais linda Será possível acompanhar as emoções Do evento esportivo Mais aguardado do ano Que é a Copa do Mundo Conjunto de cartas Que apresenta os principais jogadores Muitas curiosidades da seleção Panini Trouxe um toque especial Pra aqueles que tem sorte A cada 10 kits Você pode encontrar um card especial Com assinatura de um dos craques Da seleção brasileira Isso é demais, velho A coleção também tem cards No time completo Do mascote Canarinho Imagens com os dois uniformes Escudo Trio de atacantes E muito mais A venda no site Panini.com.br Ou nas melhores bancas Cards Seleção brasileira Edição limitada Da Panini Sucesso de novo Sucesso Isso eu não sei Mais sucesso que sempre Mais sucesso O que importa O que importa dessa Copa Que começou ontem É o programa Tá na Copa Que é o tipo Um tá na área Só que virou Tá na Copa Da Sport TV Porque ontem estreou Débora Seca Como comentarista Mas ela já estreou ontem Aquela roupa que eu Aquela roupa Que você me mostrou Faltou roupa Não faltou Faltou nada não Tá tudo certo Ela é linda Eu ia falar exatamente O que a Thaís falou O que ela tava Linda demais É muita alegria Mano Mas assim Abusada A roupa dela De trabalho Deveria ser essa calça De cadeia Que eles usam aí Que é essa marronzinha Com aquela camisa De motorista de ônibus Que é calça de cadeia Com motorista de ônibus E aí ela cortou A camisa Fechou aqui Tipo Sobre Como é que chama aqui Crópede Eu nem sei Que existe essa palavra Crópede E aí E ela pôs a calça Lá embaixo Uma calcinha Assim pra fora Que ninguém nem Prestou atenção No que ela falou Mas não é só isso Mas acho que a ideia Era essa Ela não entende Nada do futebol Ela chegou Tirando onda Então Tirou onda Fez tudo que podia E aí Ia sair na mídia E teve uma Uma ciumeira lá dentro Por quê? Pra quê? Por causa Imagina A gente trabalha em TV Quando a gente vai pegar Ela fazer o som Passar o negócio Vem o Marcelão Pôr o microfone E vem E vem com aquele jeito Põe lá o microfone Pra ela chegou Cinco pra pôr o áudio Eu ponho Eu ponho Aí Água Todo mundo Quer pôr o áudio Pra pedir uma água A gente pede pro Mosca Pede pra aqueles meninos Vem aquela cara aqui Xocholenta Vem Vem O dono da lancha Aí pra A água Pela onde chegou Chegou tudo que era água Perreira Tudo os negócios Tudo lá E aí os caras ficaram Por que que ela tem Cinco pessoas pra dar água Cinco pra pôr o áudio Cinco Eu falei Só Ela é a Débora Já assistiu Já assistiu o branco Fistinha Quem pergunta quer responder Ela é a Débora Seca Ela é a Débora Seca Você tá de brincadeira Ó É Outra que foi Que eu ia falar Do que que eu ia falar Meu irmão Ai que coisa Esqueci rapaz Dá um abraço aqui Não Começa assim Não Eu ia Eu ia falar E a seleção brasileira Seleção brasileira Treinando não Treinando Já tá lá no Catar Já tá treinando Todo mundo bonitinho Não tem ninguém machucado Ninguém machucado Mas tem um desfalque já É Quem é o desfalque? O canarinho pistola Que que é isso aí? Ah é o canarinho O canarinho não vai poder Ficar em campo esse ano A FIFA não liberou Quando era aqui Nas eliminatórias Tinha o canarinho normal E o pistola Aquele com cara de brabo Lá a FIFA já vetou todo mundo Então o desfalque do Brasil É o canarinho pistola Essa FIFA é chata pra caramba É chata Já baseira chata Aquele cabeça de ovo lá Fica tentando passar o pano Pro Catar toda hora Tá dando várias tretinhas Hoje teve jornalista Que não conseguiu entrar O que eu mais gostei Não quem entrou Teve um jornalista americano Que ele tava com a camisa Era uma Era um arco-íris Na camisa E os caras seguraram ele Meia hora Depois não deixaram de brincadeira Aí depois começou a acumular Um monte de jornalistas De outro país e tal Aí eles Não, não, não Pode entrar Acho que é a copa mais criticada Da história O cara tava E ele postou lá O mundo andou E os cantos estão parados É um lugar que tem dono Aí o cara faz Dorme duas horas e meia Você atravessa o país É uma fazenda É isso aí É uma fazenda Outra coisa Que aconteceu na sexta-feira A gente falou aqui Mas no final do termino Teve uma outra solução Foi o negócio da cerveja Que foi proibida a cerveja Nos estádios Proibido em um monte de lugares Primeiro que os brasileiros Arrumaram um jeito Compraram capinhas de Coca-Cola Uma capinha de borracha Eles enfiam a lata de cerveja Dentro da capinha Então o cara acha que tá tomando Coca-Cola É a cerveja Os brasileiros tão vendendo Se os jogadores de futebol Já faz na balada Então, por isso que os brasileiros Fazem isso Estão bebendo cerveja escondido Mas não tem o controle De comprar três Não, mas isso Como é que é esse controle? É, mas você pega Pede pra pessoa Com a cocaguinha Comprada Tá certo Os caras se viram Se viram Teve dois milhares Foram na casa de um shake Mas não é isso que eu falo Aí a Budweiser Que é a patrocinadora De cerveja da Copa Falou Vocês viram isso aí? Mostrou todo o estoque De cerveja Que eles se prepararam Pra Copa Certo Pô, já que não deixaram A gente vender Esse é o estoque O advogado da Budweiser Deve estar babando Em cima da FIFA Aí, vou assim Tá tudo aqui A seleção que for campeã Leva o estoque inteiro Inteiro? Eu pensei que era fake Não, a Budweiser Falou que vai entregar No país Pra seleção que ganhar Menino, os meninos Já deu uma turbinada Nossa, que maravilha Mostrou, mostrou o galpão Ainda bem que o Qatar Não vai ganhar Senão eles não vão poder beber Exato Não pode mentiras Bebe lá, viu? Essa aqui Vai pra quem curte Perdizes Um dos bairros mais queridos E completos aqui de São Paulo Por lá tem uma experiência Residencial única Esperando por você É o Essência Perdizes Bairro Setim Apartamentos de 100 150 metros quadrados Que é a alma do bairro É mesmo Mude já com 10% de entrada E condições especial de pagamento Olha que bacana Tem que visitar o decorado Na Torre da Rua Caiovar Número 390 Em Perdizes Acesse setim .com.br Esse apartamento, meu É lindo demais Eu passei no final de semana É brincadeira o apartamento Em Perdizes É da Setim Setim.com.br Barra Essência Ricardinho Ó, tem mensagem aqui Qual o número pra quem quiser mandar mensagem Camisão 10? Bugop Tá aí 8333-8989 A mensagem é da Carla Barros Ela falou assim A minha mãe pediu pra perguntar Onde você estava no dia da foto Com a camiseta personalizada Do quem não faz toma pra Copa Ela ficou esperando a sua foto Pra dar sorte Pra ela ganhar a camiseta E não teve foto sua Eu vou tirar Cada dia foi uma pessoa É isso Daqui a pouco aparece uma O próximo é o Ricardinho Boa Messi falou que não tem nada Não acabou Não quer mais Copa do Mundo É a última dele É a última dele Hoje teve a coletiva dele Antes do jogo Que é amanhã cedinho da Argentina E aí ele falou assim Ó, vou curtir o máximo Vou curtir cada momento Vou ficar com meus amigos Porque é a minha última Mas também é a quinta E ele falou que eu tô bem fisicamente Porque tá todo mundo falando Um boato que ele tá com o tornozelo inchado Falaram mesmo E parece que tem uma foto Que tornozelo não Aí ele falou Não, eu tô bem fisicamente Parece o tornozelo da Fátima Bernardes Ixi Mocotozão Esquece dela Ela foi convocada Ela não vai jogar Mas ela tem o tornozelo grande Que esse tornozelo Mocotozão Você não lembra disso? Que ela não põe nem tornozeleira, né? Não dá nem pra ver um ossinho Quem vai ser campeão do mundo? Quem vai ser campeão? Essa geração aí Eu gostaria de fazer o Brasil O Neymar, o Messi ou o Cristiano Ronaldo? Porque os três Os ícones da brincadeira, né? O Cristiano Ronaldo não É É o único que eu acho que não tem condição É, pouquíssimo Tá entre Messi e Neymar É Lembrando que o Mbappé pulou a fila, né? Já foi Já foi, né? Na primeira cópia Já mandou Fala que o Benzema saiu por causa do... Não Não, não Tem a treta Tem metade da seleção que não gosta mesmo dele Mas falou que o Mbappé encheu o saco, ó Nada, nada Mbappé encheu o saco de todo mundo Ele não gosta de ninguém O que estão falando é que o técnico pôs toda a responsabilidade agora Nas costas do Mbappé Mas a última copa já foi assim Ele resolveu Ele falou que tá mais maduro ainda Atendente processa Caio Castro É Rapaz, me conta esse negócio Por que o Caio Castro tá sendo... Ele foi contratado pra fazer a inauguração de uma loja Uma joalheria, um negócio assim Ah E aí ele foi lá Ele foi com o carro, aquele Porsche batido ou ele foi com outro? Ele tem a Ferrari Não, Porsche ele corre Ele corre Eu sou rica Na rua sim Ele andou aí, tem uma Ferrari Tem a Ferrari Aí o que aconteceu? Chegou lá Tinha lá a inauguração Ele era o garoto propaganda da loja Tudo Fazia aquela presença VIP Tirar foto E aí tinha uns funcionários lá Que ele começou a se incomodar com os caras Tá atrapalhando Não sei o que Aí teve um que realmente O menino declarou que ele xingou pra caramba ele Por exemplo assim Ele fala assim Porra, moleque Caralho Sai da minha frente Não serve porra nenhuma Faz aqui, não presta pra porra nenhuma Sai daqui Começou a xingar Falou assim Falou assim E o moleque prestava? Não sei Ah E aí o moleque processou Tem jeito, né? Mesmo se o cara tiver fazendo um processo Tem jeito de falar Não pode ofender a pessoa Aí o moleque falou assim Pô, aí ele não prendeu pra caramba Tudo Tomei um arrabado do meu chefe Agora vou processar ele É o jeito Pode dar um dinheirinho também Fala, Ricardo Betão de Bostos mandou uma mensagem Já que vocês falaram da Débora Seco Que todo mundo põe o microfone nela Quer saber Camisa 10 Quantas pessoas estão aí no estúdio Pra te servir água E arrumar o seu microfone? Nenhuma Nenhuma Podia ser o Bisnaguinha Mas ele não colabora O Bisnaguinha não consegue nem Resolver a vida dele Mas é brincadeira Como é que o cara O Bisnaguinha Como é que o cara cresceu Oito centímetros Ah, tá interessado, né? Agora que é crescer Quer ficar grandão Agora que é Oito centímetros O cara cresceu Vou te ensinar Mas cresceu de altura Cresceu de altura, Tatu Olha que beleza Ele comprou um salto do Zezé de Camais Luciana Ele tinha Sapatinho carrafeta Não, não é extra crescimento É o crescimento de tamanho Ele tinha É, crescimento de tamanho Ele tinha Um meia sete Foi pra um sete cinco Cresceu oito centímetros E gastou oitocentos mil reais Pra isso Oito centímetros Cem mil reais pro centímetro É Mas vale a pena Perceber a coisa de cima É Olha, diz que é uma cirurgia Muito agressiva Que dói muito Mas que funciona Os médicos abrem A sua coxa Pega seu fêmur Quebra o fêmur Coloca uma prótese Entre onde eles quebraram Dá uma alongadinha ali nele E aí ele vai calcificando O fêmur vai calcificando Nessa alongada Eles abrem um espaço Mete uma bucha Uma bucha de oito Em cada lado Você dá uma crescidinha Só que diz que é dolorido Pra caramba E o cara cresceu oito centímetros E funcionou Mas funciona Custa caro Ô, Tatora Se liga no movimento Você já tem Um e sete e dois Você põe oito Vai pra um e oitenta Um e oitenta Ninguém te segura, mano Com esse cabelo preto Um e oitenta De insuportável É, mas é Mas comprar aqueles tabanquinhos Do Zezé de Canal Você não vai precisar nem pular Mas nem das picape que você compra Você vai subir só Nem precisar banquinhos Vai precisar mani na carteirinha O Coldplay anuncia O décimo primeiro show no Brasil Mas eles tem que vir fazer, né? Primeiro, tem que vir o primeiro Tem que vir o primeiro, né? Anuncia o décimo primeiro E não tem que ir o primeiro Só quer bater a carteira Só bater a carteira, mano No Rio de Janeiro Terceiro, terceiro show Mas tem que fazer Como o Tatora falou E falando em Coldplay Já tem as datas, né? Já tem datas Também tinha Mas ele tava doente, pessoal Tudo bem Calma, cocada O... Falando em Coldplay O Isoberto virou piada, né? Que ele falou Coldplay, né? Na transmissão Da abertura da Copa Ele tava fazendo E falou Tem um DJ animado aqui Tá tocando Coldplay Errou! Aí virou piada Todo mundo zaga E hoje de novo Tavam tocando a transmissão E hoje o... Kleber Machado Pô, o Bale O Bale é um cara Que jogou no Real Madrid E anos, e anos Todo mundo sabe o nome dele É Bale Ele foi falando Chamando o cara inteiro De baile Baile Olha o Bale Eles não sabem nada De futebol Daí no intervalo Alguém deve ter falado pra ele No segundo tempo Ele chamou o cara de Bale Ele tava distraído Não, distraído Na Copa do Mundo Distraído Por isso que eu vou assistir O jogo amanhã Com o Everaldo Marques Qual é o jogo amanhã? Amanhã Que horário? Porque de manhã Dá a largar Você vai acordar Quero apostar contra a Argentina Sete da manhã Sete da manhã Eu não vou fazer isso não Sete da manhã Sete da manhã Eu vou acordar Argentina e Arábia Saudita Vou assistir Argentina e Arábia Saudita Vou assistir no Sport TV Com o Everaldo Marques Boa, muito bom Eu vou assistir com o Everaldo Marques Então tá falado E vou apostar Argentina e Arábia Saudita Aí não vai dar pra apostar Se você quiser perder dinheiro Se você não para de falar Eu tô Tá tola Eu queria apostar no Bet7 Tipo, me ajuda aí Mas faz a Pop O que mais tem de jogo amanhã? Aí depois tem Dinamarca e Tunísia Esse é um jogo que dá pra apostar Aí depois tem México, Polônia E também é um jogo bom E o último jogo do dia é França e Austrália Eu vou apostar na Austrália Só pra pegar esses franceses chatos Não, eu vou apostar de manhã na Argentina Eu vou Que aí é garantido Garantido A Argentina ganha fácil? Ganha O que dá pra fazer? Onde? Bet7.com Usa o cupom 89 Usa que você pode concorrer Conseguir 500 reais Se você for a primeira aposta Primeira aposta Ganha 500 reais Até 500 reais E se for a sexta-feira até mil Mas o que acontece? Você pode fazer combinação de resultados Ah, o Messi faz o gol Di Maria faz gol Não sei quem Dois no primeiro tempo Dois no segundo Isso pode te facilitar E fazer você ganhar dinheiro mais Eu queria fazer Eu perdi já no Equador Que eu queria 1x1 no Catar Lá deu o Equador Eu botei 1x1 Tá na hora de eu ganhar alguma coisa Sabia Você sabia Você quis ser um azarão Hoje quem se deu bem Foi quem foi na Bet7.com E apostou na Inglaterra Porque o Mick Jagger nem tava na plateia Não tava Aí todo mundo sabia que ia ganhar 6x2 6x2 Porque ele não tava Porque se ele tivesse Isso Aí ia dar ruim pra Inglaterra Aquele jogo não dá Nem com o Mick Jagger Então siga o seu instinto Vai lá Bet7 Meu palpite pra França e Austrália Vou botar lá 1x1 Igual eu fiz no outro lá 1x1 Vou dar uma secadinha na França Eu não gosto da França Vai perder né Tató 3x0 Onde você vai botar no Bet7? Eu vou botar Na França e Austrália? É 3x1 pra França né 3x0 Não vai tomar gol da Austrália Vai toma um golzinho assim Aquele goleiro da França Frangueiro 4x0 pra França Siga o seu instinto Vai lá Bet7.com É uma delícia Ó O que que tinha nego Com o telefone na cabeça hoje? Ah Você tá de brincadeira Foi no Rio Grande do Sul O que tá acontecendo Com o Rio Grande do Sul? Então Estão tentando fazer contatos imediatos Ah não Não Contatos imediatos Terceiro grau Você nunca viu esse filme? Com o Cunha Aquele negócio É mais ou menos isso São dois filmes diferentes Tudo bem Mas a coisa é a mesma Fazer contato com os caras E aí? E aí? É o seguinte E aí tão tentando fazer contato Quem tá fazendo? Quem tão tentando? Além de você Tá ok? Eu consigo Eu tenho coleção Por que você botou o Bolsonaro? São os bolsonaristas? Patriota Então O pessoal O pessoal que não tá aceitando A derrota do Bolsonaro Ah Tão tentando de tudo E aí o que acontece agora? Mas tem que aceitar Tem que aceitar Gente Vamos parar com essa bomba Você pode continuar gostando do Bolsonaro Mas entendeu É um bombão E aí eles foram começar a colocar Lanterninha na cabeça e celular Naquela região do Sul Onde tava aparecendo os discos voadores Pra tentar chamar os ETs Pra ver se eles fazem uma invasão Já tô apelando até pra ETs Mas é mentira Você tá falando O cara filmou Não é verdade É verdade É possível É verdade A história é essa mesmo É isso mesmo É isso mesmo É impressionante O cara tá fazendo contato com o ET Pra ver Ah para Já desistiu do exército É a intervenção militar Deu agora a intervenção Essa terra Mano Para com essa bobagem Intervenção militar E quem paga os boletos Nesses caras Não viveu Não viveu Não viveu Não viveu Não viveu Podia pedir pro meu tio Carlos Ele consegue Proteção militar é muito bom Ela não ia tá Ela não ia tá nem na rua Protestando Ia começar aí né Não ia tá nem na rua Nem na rua Protestando Você tava mano Cada uma que eu vou te falar Nelly Lopes de Itaquera Mandou uma mensagem Falando assim Boa noite meninos Agora eu tenho certeza Com esse prêmio em cervejas O Hexa vem Agora vem Agora ficou sério O incentivo é bom Mas o Coutinho Já tá um ano Fazendo o Fantástico Parece que faz mais Eu tinha a sensação Que parecia mais A gente tá um ano na Band É mesmo Mas então Ela entrou junto com a gente Eu acho que não Mas ela comemorou um ano Então vamos respeitar ela Vamos respeitar Mulher sempre sabe as datas É E ela falou Que fez uma postagem Obrigado pelo seu ano Fantástico Não sei o que Essa coisa assim A Smart Labs Realiza mais de dois mil exames No conforto da sua casa Um deles é o exame Antimuleriano Que analisa a reserva Ovariana da mulher A partir de uma coleta de sangue Oferecendo uma estimativa Da quantidade de óvulos Que a mulher ainda possui Com o passar dos anos As mulheres perdem a reserva De folículo nos ovários E o primeiro exame Pra uma mulher Que queira engravidar E está com dificuldade É o exame Antimuleriano Tá certo? Condição super especial Da Smart Labs É um exame Antimuleriano Por R$199 É o menor preço Com coleta em casa Isso não tem no mercado Então dá pra você Que tá grávida agora Ou não está Ou melhor Pra você que tá querendo Engravidar Não é se tá achando Tá tendo dificuldade E faça esse exame Com a Smart Labs Atendimento na Grande São Paulo E litoral Agilidade Qualidade Segurança Suporte pra reembolso Agendamento facilitado Você pode agendar os seus exames Em smartlabs.com.br Ou pelo WhatsApp Que é 11 94023 2218 Smart Labs Diagnósticos Inteligentes Vamos Fussar na rede Fussada Na rede Ana Maria Braga Ela postou no Twitter Acredite que você pode Assim você já está No meio do caminho Ela ainda usa o Twitter? Usa Ela tá de férias Olé do Brasil Olé do Brasil Escreveu o seguinte A última vez que eu vi Um time equatoriano Enfrentar um adversário Tão fraco Foi na final da Copa Sul-Americana De 2022 Nossa Que engraçado Que engraçado Pra quem não entendeu O que que tá acontecendo Eu tô rindo Porque eu não entendi É porque o Equador Ganhou do Catar Que é uma porcaria Nossa que engraçado E o Del Valle Ganhou do São Paulo Que é outra porcaria Que é você que tá dizendo Que é uns 3A do Del Valle Foi entrando o Murilo Por que que você tá Com essa cara triste? Bom foi punk Os caras entrando o Murilo Iam falando assim Pai esse jogou contra nós Ah é Ele jogou contra nós Então tá bom Se vai falar Perder pra um time de Copa Fernando Nardini Jornalista Que coisa hein Goleiro que não consegue catar Assim o time da casa Cai cedo Meu Deus do céu Nossa Isso foi péssimo hein Karim Benzema Karim Benzema O astro O atacante melhor do mundo Eleito melhor do mundo Postou no Instagram dele Nunca desisti na minha vida Mas essa noite Tenho que pensar no time Como sempre fiz Então a razão me diz Pra deixar meu lugar Pra alguém que possa ajudar Nosso grupo E fazer uma boa Copa do Mundo Obrigado por todas as mensagens De apoio A Lê Leblê Que é o símbolo de apoio Que eles têm Mas não chamaram ninguém Não chamaram ninguém Não chamaram ninguém O técnico não chamou ninguém Poria ter chamado Gabigol Letícia Buffoni Gabigol Gabigol Ela tá fazendo a novela Quem é o cantor Todas as flores Ela escreveu o seguinte Que tristeza Esse cenário gigante Trabalho impecável De tanto tempo Tantos talentos envolvidos Graças a Deus Ninguém ferido Nós vamos em frente Com coragem e renovação Pra finalizar esse trabalho grandioso Ela tá falando do incêndio Que destruiu o estúdio da novela Entendi Eu queria saber de verdade O nego está falando Tanto dessa novela Queria saber pelo streaming lá Quantas pessoas já assistiram isso aí É mesmo né Só pra saber quantos pontos Daria numa TV aberta Mas é que o streaming Tem que pagar né A TV aberta Ninguém comenta sobre essa novela Ninguém fala É boa É boa É boa Porque ninguém viu Quando alguém vê Bota pra botar aqui pra fora Ela é boa Mas é outro tipo Nesse tipo de coisa No streaming Você mede audiência Você mede repercussão E ao longo prazo Porque cada um assiste No tempo que quiser Romulo Estrela Romulo Estrela Ator É Tô ligado aqui em Travessia Quem mais Ele tá ligado Porque ele beijou Ele beijou a Brisa Finalmente Beijou e beijou bom É que eu vi É foi bom aquele beijo Bem melhor que o do O do outro Com a Jade Sem sal né Sem sal né Aquele da Jade Ele não quer a Jade Não quer mais Mas o Romulo quer a outra Quer A diferença é querer E não querer E ela quer também A Brisa tá louca pelo Romulo E agora esse O Chassuere fica com quem Ela fica com o Guerra Ele quer o dinheiro do cara É isso não mano O Guerra vai catar a louca lá A menina lá Ele quer mas não vai Não vai Perdi um mesmo É dali Põe na fazenda Acabou a travessia Põe na fazenda Dua Lipa Dua Lipa Cantora escreveu o seguinte Canta pra caraca essa menina Eu vi o show dela Pelo amor de Deus Ela escreveu o seguinte Estou muito animada Para me apresentar Com meu herói musical E querido amigo Elton John Hoje à noite No estádio dos Dodgers Mibilista Só que isso foi ontem né Ela escreveu ontem à noite Ontem a Disney O aplicativo da Disney Transmitiu esse show Do Elton John E é o último show da vida dele Ele falou que era o último show Ele não vai mais fazer turnê Caramba Mas foi lá mesmo então Foi nos Estados Unidos No estádio do Dodgers Quantos anos tem o Elton John? Você consegue descobrir Só pra gente ter uma ideia? E foi transmitido ao vivo Mas pra quem não assistiu Se quiser entrar lá no Cara, Elton John demais Trouxe a assinante da Disney Tá lá o show Eu queria assistir o Elton John 75 anos 75 É que ela gravou Se liga no movimento Gravou a música com ele É a música dele Só um minuto Você acha engraçado isso? Marina Lima Marina Lima cantora Mas gente Nós vamos mesmo Ter que sair daqui do Twitter Ela tá pegando Só se quiser E tá bombando o cu Tem que abrir o cu E aí eu separei um espaço Aqui no Fussada Pra gente fuçar no cu Então a partir de agora Eu peguei o O que que é cu? Cu é uma É uma rede social Concorrente ao Twitter É concorrente do Twitter Do Twitter É o mesmo estilo Ela é indiana Como a gente vai falar muito Da rede social A gente fala do Twitter De todos aí Nós vamos falar cu Então você que tá em casa Agora ou no carro Ou em qualquer lugar Não é um palavrão Não É K-O-O É cu Então eu não vou falar cu Vamos falar cu Mas cu não Mas eu quero que vocês falem Você falem errado então Você e o Denis Você põe ele no seu cu É No cu do indiano Ele fala como quiser É K-O-O É Então vamos chamar a rede de K Não Você não tá querendo Deixa eu falar com você A gente vai chamar de cu índia Deixa eu falar Deixa eu falar Tem criança ouvindo a gente Mas eu tô falando palavrão Não é palavrão Não tem o nome completo isso daí Ei Mas tem que proteger as crianças Vou proteger A gente protege Mas quem tem que falar com o indiano E você sabe qual é o símbolo do cu? Não É um pintinho amarelinho Então vamos chamar a rede de pintinho amarelinho Não É do Gugu É do cu Eu já tenho a solução Fala aí O É feio falar isso O cu oficial deles é cu índia Então vou chamar de cu índia Isso Cu índia Cu índia Cu índia Cu índia postou lá Melhor assim Você quer uma mudança no nome da marca Se sim Por favor Sugira nome Eles fizeram essa pesquisa Porque eles estão preocupados Então vai lá E daí foram E olha o resultado Vai lá Coloca Curica Curica Sim Que querem mudar o nome 28% Não querem mudar o nome 78% Vai ficar o cu mesmo Foi a maior piada do final de semana Os maiores membros do final de semana Foi em cima desse negócio da rede social Everaldo Marques Everaldo Marques escreveu lá no cu No cu índia Ele já tá lá Já Todo mundo tá Você não tá no cu ainda? Cu índia Eu nem vou entrar nisso aí Você precisa abrir o seu cu índia Que situação Você tá por fora Não gostei do nome Não vou entrar em nada disso aí O Everaldo escreveu No Twitter era arroba Todo senso No cu é arromba Tá vendo? Virou piadinha Tá vendo? Avisei Paulinho Serra Eu era uma pessoa muito tranquila Não tinha medo de nada Mas agora que tenho cu Estou morrendo de medo Alguém sabe me dizer por quê? Porque quem tem cu Tem medo Camarada Hidalgo Escreveu o seguinte Juiz Jalim Rabei Anula gol do Equador Por conta do país Não permitir contato físico Sem casamento Ai meu Deus do céu Alexandre Nero O ator Também escreveu lá no cu Seis da manhã E anunciando Que eu abri minha conta No aplicativo Nodo E não fiz piadinha boba Infantil Com o nome do aplicativo Que isso fique registrado Nos anais Boa demais E pra terminar Irmã Zuleide No cu Ela abriu uma conta No cu também Elon Musk É um enviado de satanás Que tá matando O parçalinho azul Pra todo mundo abrir o cu É verdade Olha Esse aí merece Fiat Mobi Agilidade e economia Pro seu dia a dia Vocês pediram Condições imperdíveis Fiat Mobi Like 1.0 A partir de 65.990 Ou com parcelas De 899 reais Com o primeiro pagamento Só no carnaval Em 2023 A Fiat tá muito louca Vou repetir Fiat Mobi Like 1.0 A partir de 65.990 reais Com parcelas De 899 reais Primeiro pagamento Só pro carnaval Você tá de brincadeira É a Fiat Vá a uma concessionária Fiat Consulte as condições Ofertas.fiat.com.br Garanta o seu Pronta a entrega Juntos salvamos vidas Vai comprar um carro zero Compre um Fiat E arreste com o Deg Tata ficar fuçando No cu dos outros De ferida A Rádio Tu tá triste Com o goleiro da Holanda Ali Da alguém do Senegal Cara meu A bola na mão dele Duas boas Qual é o nome do goleiro Mendi 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 Foi eleito o melhor goleiro Foi do ano passado Ano passado Tomou dois frangos Quebrou o Senegal Senegal não é o time do Mané É isso aí Que ele não tá Que ele não tá Todo mundo Todo mundo Chegou a hora E a primeira dose Das crianças de 5 a 11 anos Continua Então se você é pai É responsável por uma criança De 3 a 11 anos Vai ter um posto de vacinação Pra aplicar a primeira dose Exatamente Tem vacinação pro resto da galera Tem Tem? Então tá bom A vacinação na cidade de São Paulo Não para Maiores de 18 anos E adolescentes de 12 a 17 Podem procurar um posto de vacinação E se proteger ainda mais Muito bom Maiores de 18 anos Podem tomar a quarta dose E adolescentes entre 12 e 17 Devem tomar a dose adicional Lembrando que é preciso respeitar Os 4 meses da última dose Certo? E ó E não vamos esquecer De manter atualizada A carteira de vacinação Muito bem 470 uberstas Espalhadas pela cidade Estão preparadas Pra imunizantes De várias doenças Inclusive da Covid São Paulo O capital mundial Da vacina É isso mesmo Fala Ricardinho O Corinthians contratou Um técnico Pra substituir o Vitor Pereira Falaram de um monte De nome português Você falou E você falando Eu falei Porque os caras falaram Na rede social Falaram de Fernando Diniz Falaram de Barbieri Falaram de um monte de gente E aí resolveram Que é o Fernando Lázaro Quem é esse cara? O Fernando Lázaro Ele foi auxiliar do Tite Do Mano Do Vitor Pereira Do Carilli No Corinthians E ele tava na seleção Estão querendo inventar Um Carilli novo? É um novo É um cara novo É um cara caseiro Um cara caseiro Que fez o planejamento Do ano que vem Com o Vitor Pereira Estão falando Já que é pra gente apostar Em alguém Vamos apostar Em alguém que já tava no processo Eu prefiro assim E que custa barato né? Custa barato também Mas é melhor as duas coisas Ele é o filho do Zé Maria É isso? Filho do Zé Maria Lateral? Lateral E o que você espera Do Corinthians Pô no que vem Com esse técnico? Eu espero que vai tá melhor Do que esse ano E ele vai A torcida vai ter paciência com ele? Então É isso que eu não sei A gente vai ter que esperar E ele vai ter que colher Onde pôr uns caras no banco Tipo Renato Augusto Juliano Se precisar Ele é muito amigo dos caras Não sei A gente pode chamar ele E perguntar pra ele Eu não tenho essa Lembrando que o Corinthians Você come aquela pizza lá na porta Você é amigão dos caras lá E quando tentaram inventar o Silvinho Ele era menor que esses caras Não O Silvinho era um Dá-lhe pra comparar Que quando ele chegou Vocês falaram que era o Silvinho O Silvinho Outra que não é de futebol E essa que não é de Copa Que te interessa Não é de futebol Porque o Corinthians não é futebol Não, não é de Copa Mas é quase parecido Se apegar A Supercopa do Brasil Que é o campeão do Campeonato Brasileiro Campeão da Copa do Brasil Palmeiras e Flamengo Tá previsto pra ser dia 28 de janeiro Mas Mas Pode não ser em territórios brasileiros Como assim? É isso aí Supercopa Supercopa do Brasil Pode ser ou nos Estados Unidos Ou lá no Emirados Árabes Estão querendo bater a carteira já Precisa de visto pra entrar? Lembrando que o presidente da CBF Tá lá com a delegação E ele também tá lá no Emirados Árabes E o cara que comprar isso aí Não é só pra esse ano Já compra três edições Já tentaram desde o ano passado isso, né? Internautas flagraram a Shakira Mostrando o dedo do meio pro Piquet, rapaz Rapaz, isso acontece só que você não sabe É o seguinte Eles ficam indo ver aquele Esse campeão de bens Esse moleque não acaba nunca Tá me irritando já É campeonato? Esse campeonato de bens Não acaba nunca Toda semana tem um jogo de bens Mas é assim Às vezes é o ano inteiro Às vezes é uma temporada É um campeonato estadual E é o filho O Piquet vai lá Pra assistir o jogo A Shakira leva E o Piquet vai assistir Porque o moleque Porque o moleque mora com a Shakira Mora com a Shakira Então a Shakira acorda, se ele leva E o Piquet vai assistir Pra falar que tá o pai presente É, tô lá Vamos lá Irro, irro Bate na boleta Bate na boleta Bate na boleta? É, pra rebater Não seria pelota? Não, bora Pelotita, pelotita Mesmo é boleta Pelota de futebol Aí o que acontece Bate na boleta Bate na boleta Aí ela Fica quieta Se cala, se cala Se cala, se cala Ajuda ele Porque ele não sabe falar Se cala, se cala Seu, seu, é Maricô 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 não Aí ele fala Se cala E aí ela fez assim Mostrou o dedo Mostrou o dedo do meio Fica quieto Aí ele ficou, né Ele não merece pra ver Não perca a Black Friday da Tim Garanta o seu primeiro Smartphone 5G Aproveite a melhor oferta Do mercado no Samsung Galaxy S22 De 5.999 reais Por 1.799 reais Do Tim Black Família Com até 165 gigas E ainda aproveite Um desconto inédito No plano, tá bom? É por pouco tempo Tenha muita internet Pra você navegar Na maior rede móvel Do Brasil Vem ter seu primeiro 5G com a Tim Tim, imagine as possibilidades Vai procurar Não procura Vai pra Tim Tatola O Tite falou que ia definir O time hoje Mas ele não falou Que ia divulgar Então tá todo mundo Querendo saber Principalmente a imprensa Internacional Se o Vinícius Júnior Vai ser titular Porque o Vinícius Júnior No mundo Ele é considerado O melhor jogador brasileiro Mais que o Neymar Mais que todos eles E aqui no Brasil Ele não é titular ainda Pelo menos nos últimos jogos E eles já devem ter definido Porque hoje teve entrevista Do Rafinha e do... Richarlison E o Rafinha falou Ficou apertando, né? Ele falou Não, se o professor não divulgou Eu vou divulgar Já tem o Ele tá tendo só treino aberto E esse vai ser fechado E por que que o Pombo Passou um pano pro Neymar? Porque foi a polêmica do dia Eles estavam viajando Na viagem Aí o Neymar tirou várias fotos E uma delas Era o calção da seleção brasileira Com o escudo da CBF E ele colocou a sexta estrela Como se já tivesse ganhado a copa É, mas assim E aí os jornais alemãs Ah, a primeira onda de arrogância do Neymar Brincadeira Só quem fala Aí o Pombo falou Gente, isso é nosso sonho Se ele não puder estrenar o sonho dele É o meu sonho também A sexta estrela E assim vai É, ele falou isso É porque você tem inveja E quem brasileiro Que assistiu o jogo da onde? Do prédio? Que história é essa? Do prédio? Me falaram que assistiu o jogo Da abertura Ah, não entendi Não, invadiu Invadiu sem pagar? É Como é que ele conseguiu invadir lá? Você nunca fez isso não? Já, mas não lá no Catar É, porque você nunca foi pra lá É Não, ele mandou Ele mandou um ingresso já usado Ele ficou na porta esperando O jogo tinha começado Sai uma família Ele pediu pro cara o ingresso Falei, posso pegar seu ingresso? O ticket, né? De comprovante? Porque pra eu guardar Eu não consegui entrar no jogo O cara falou Ah, toma aí Tava com a família Tinha uns quatro Deu um pra ele O golpe tá aí Ele foi na portaria Meio que mostrou pro cara Tô atrasado Meus amigos tão aqui Saiu correndo Mostrou O cara, entra, entra Chegou na catraca Não passou Porque você tinha validado o código Sim Aí ele falou assim Não, eu acabei de sair ali Pra dar um negócio pro meu amigo Não sei o que Mandou aquele inglês Eu me prometo A pessoa É Bora E foi isso que ele fez Filha da mãe Brasileiro né E o Sandy Júnior Então rapaz, qual é o nome dele? Lucas Lima Ele é casado com a Sandy Marido da Sandy Júnior Ele tá bravo porque ele é marido da Sandy Júnior Ele tá com ela há tanto tempo Mas ele é bravo porque os caras falam da mulher dele Ou porque confunde ele com o jogador do Fortaleza Porque ele joga mal O jogador nem liga O problema é que ficam só indo atrás dele Por causa da Sandy Tenho muito orgulho de ser marido da Sandy Temos um filho de 8 anos Nosso relacionamento é muito bom Só que é o seguinte Eu vou fazer meus trabalhos Que ele também é músico né Aí as pessoas vêm tirar foto comigo Pra falar que tá relando na Sandy Tipo não vem tirar foto comigo Ah posso tirar foto com você Porque é mais perto que eu posso chegar na Sandy Assim tá bom ainda Eu pensei que era assim Tipo o Júnior Como ele chama? Lucas Vem aqui no meu trabalho Mas traz a Sandy Porque quem sabe Tem de tudo Tem de tudo O cara tem que entender A Sandy faz uma música popular O cara fica tocando violino Com a família Com o avô E as pessoas consideram o trabalho dele Eu não queria concordar com o Ricardinho não Mas é verdade Vai notar né É ridículo Mas faz sentido Aí ele falou assim Que as pessoas só encostam perto dele Pra falar da Sandy Pô pessoal Fala com ela Não fala comigo Eu não tenho nada a ver com isso Entendi O Luciano Huck Confundiu Bafo de cachorro Com o bafo da Angélica Rapaz Você vê que o cachorro Tá escrovando o dente O 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 rio novo na família. E o cachorro, quando eles estão dormindo, o cachorro vem correndo e pula na cama. E às vezes ele falou que ele tá dormindo, o cachorro deita no ombro dele e fica baforando. E foi o que várias vezes ele achou que era Angélica. Ele virou e era o cachorro. Ele ia dar um beijinho de bom dia. Sabe que o bafo da Angélica é igual ao cachorro quando acorda? Não, mas cachorro quando é filhotinho tem aquele bafinho de leite, né? Que daí não dá pra aguentar. O Angélica não toma mais leite faz tempo. Lá em casa todo mundo tá em ritmo de Copa com a STR ar-condicionado. Se liga na dica. Na STR você encontra o ar-condicionado Samsung Wind Free, que permite controlar até o vento. Sem falar que eu economizo até 77% da energia no modo Wind Free, sabia? Sabia. Em comparação ao modo de resfriamento rápido e com conexão Wi-Fi. Eu posso usar vários assistentes de voz e acompanhar em tempo real o consumo de energia em reais. Eu tô falando de um ar-condicionado. Tu pá, né? Você viu o ar-condicionado. É brincadeira, mano. Só a economia da energia já paga ele. STR ar-condicionado o clima quem faz é você. Acesse agora o site. É STR ar ponto com ponto BR e confira. Rapaz, eu vou até ler isso aqui de novo. O nome do STR, você encontra o ar-condicionado Samsung Wind Free, que permite controlar até o vento. Você sabe o que é o Wind Free? O que é o Wind Free? Os ar-condicionados normais tem aquelas palhetinhas que ficam na nuca, assim, gelando a nuca. Aí você tá na cama e você fica com frio. Esse Wind Free, essa palheta, ela é fechada, cheia de buraquinho. Ela não fica... E aí dispersa o ar por igual. Por igual. Não fica aquela sua nuca gelada. Fica tudo fresquinho de uma vez só. Eu vou comprar um desse aí, mano. É tudo furadinho, assim. Parece uma peneirinha. É brincadeira, hein? Se eu quiser comprar, é STR ar ponto com ponto BR. Vai lá e confere. Vamos pra NASA! Ah, meu Deus. Eu sabia que isso ia acontecer. Tô vendo calota por aí. Atenção, atenção. A NASA planeja que humanos vivam na Lua ainda nessa década. Estamos em 2022, beirando 2023. Isso. Em sete anos eles vão fazer isso. Óbvio. Demoraram, fizeram uma palhaçada. Em 69. Nunca mais levaram ninguém e agora vão levar. Não é que vão levar. Vai ter gente morando lá, seres humanos, com uma base. Você não quer ser corretor, não? Morando lá. Inclusive, eu tô vendendo os terreninhos lá. Já baratinho, o lote de frente. Quem é seu sócio que faz esses terrenos? É, não é melhor não falar. Um bloco de vista panorâmica pra Terra. É o seguinte, a NASA teve um bom, bem sucedido a missão Artemis. Tá indo bem. Vai voltar, vai começar a levar os blocos. Vai voltar. As telhas. O Snoop já fica por lá, então. Pra habitar onde? O Snoop é um boneco de pelúcia, cara. Não sei se você esmou com o Snoop. Vai começar a levar as coisinhas e fazer o puxadinho. E até 2030, vai estar pronto. Você pode morar lá. Não vai morar uma comunidade lá. Moram uns carinhas, volta. Moram uns carinhas, volta. Até aí crescer a comunidade. Pepeno! Tem várias comunidades que trabalham por aí, pô, tem uma comunidade da lua. Pepeno de novo! Vocês não acreditam, mas vocês vão precisar ainda. Viu do tranho da lua. Eu deixei ele falar, né? Deixou. Que bobagem, né? Não, não é bobagem. Não dá pra acreditar. Você acha que vai morrer? Você acha que até 2030... Cada dia piora. 2030 você vai estar vivo ou morto? Vivo. É. Eu tomara que eu esteja vivo, né? Não. Espero. Vivo. Você pode fazer uma viagem pra lá. Não, 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 não. Não discromete, não. O tatola não, né, Ricardinho? Já vou. Vamos você. Vai você. É, vai. Eu fico aqui com o Ricardinho. Sai fora. Ele come pizza lá no Itaquerão, eu como o Alex. De papelão. Vamos, cada um come a sua pizza no seu devido lugar. Esse negócio de impalu, isso tá de sacanagem. É que brincadeira. Eu quero um Impa também, já que você tá falando bobagem, você tem 30 segundos por Impa. Impa, Instituto Marmota de Pesquisas Avançadas garante a sua notícia. A temporada de churrasco está aberta. Está aberta. Copa do Mundo, final de ano, verão, todo mundo aí. Cerveja. Vamos fazer a... Lembra que não possa beber. Só que não. Não, mas lá não pode, aqui pode. Vamos fazer a pesquisa de quanto subiu o valor das carnes. Quem foi fazer essa pesquisa? É nós, né? Nós quem? É na comunidade da lua. O dobro tá aí. Nós me inclui fora dessa. Não, você tá junto, você levou a picanha antes. Aí o que acontece? Vamos ver o preço. Mas o preço dela tava boa aí. Tava boa. Almocei ela hoje. Aí o que acontece? De 2018, da última Copa, pra cá. Devia ter feito um ragu, pô. Eu fiz um macarrão com um mole. Bora, bia! Frango, subiu 104%. Caramba. De 2018 pra cá. 104? Da última Copa, caramba. Da última Copa, caramba. Isso que você não comprou cloro pra piscina. Você vai ver, vai lá no Leroy comprar. Você vai ver. Contra filé, 80%. Alcatra, 60%. 69%. O arroz, 64%. Subiu tudo isso? É, mano, olha quanto subiu. E o seu salário? Nada, nada, pelo contrário. Maionese, 54%. Ah. E o pimentão, isso aqui também, quem quer pôr pimentão no churrasco? Eu quero. Só da zia, mano. Tira a grete, mano. É o vinagrete. É o vinagrete com o pimentão da zia, mano. Tira, é só tirar a castanha. É só não pôr. A dica agora. Começou a Black Week Atacadão, que já é muito barato, ficou arrasador. O Atacadão, nosso parceirão, preparou uma semana inteira de ofertas em todos os setores, das mais de 300 unidades espalhadas em todo... Sabia que tem mais de 300 unidades do Atacadão? Eu sei. Eu lá na Cachorinha tem também. Não marque bobeira. Na Black Week Atacadão você abastece o estoque do seu negócio ou a dispensa da sua casa com toda a economia que só o maior atacadista do Brasil pode oferecer. E ó, a facilidade. Você pode pagar com Pix, as principais bandeiras de cartões de crédito, débito e vales alimentação. Vai na certeza do menor preço, aproveite a Black Week Atacadão. Atacadão é um lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas em atacadão.com.br Barra lojas, Copa, Atacadão, 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 Atacadão. Um lugar de... Copa, um lugar de comprar barato, 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 barato. Aê! Assim eu gostei. Vai brincando. Hoje não tem resultado, só na quinta-feira, dia 24. Então, continua valendo no Instagram as duas diárias para a família toda no Resort Vale Suíça. Sensacional. Ó, rapidinho, duas mensagens aqui. Uma do Colute. Colute é um maluco que eu encontrei lá na Rolling Stone Run, corrida que teve no sábado. Pô, o moleque mandou bem pra caramba, gente. Achei um puta show, ira, blitz. Foi muito legal, grande abraço pro Colute. E a Mary mandou aqui falando que a novela é muito mais legal do que Travessia. A Todas as Flores que ela assiste no Globoplayer. Muito bom. Depois me conta um pouco dessa história que eu não sei nada dessa novela. Em todo caso, eu vou assistir a outro, então. Por quê? Já que eu não tenho nada pra fazer, vou assistir. Ah, quer um abraço. Não, obrigado. Ah, vem aqui. Oito horas, vem aí o Zé, hoje é segunda? É, tem o Zé. Então, tem o programa de futebol do Zé, do casa, a galera toda dos titãs, né? Rock e bola. Rock e bola. Beijão, valeu. Valeu. Fim de jogo. Quem não faz, toma. Toma.